Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal. E eu já começo esse vídeo, gente, lavando louça, que é o que eu mais faço durante o dia, né? Deixem nos comentários se vocês gostam de lavar a louça. Bom, eu gosto de lavar, mas eu não gosto de guardar. Mas eu sempre guardei, né? Só que ultimamente é a situação que tá difícil, então... Eu vou empilhar um monte de louça aí, gente, dificilmente eu vou conseguir guardar. Que é assim que tem acontecido aqui. Geralmente eu encho essa bacia, a gente vai usando dali mesmo. Às vezes eu tapo com paninho, porque não tem muito o que fazer, gente. Não consigo guardar, porque o tempo que eu levo pra guardar a louça é o tempo que eu levo pra fazer outras coisas aqui em casa. Então a louça tá limpa, ela só tá incomodando ali, né? Se a pessoa não gosta de ver louça em cima da pia. Mas eu sei que ela tá limpa, então pra mim não incomoda em nada. Então eu aproveito esse momento que eu estaria secando a louça, guardando, pra fazer outra coisa, como por exemplo varrer o chão, arrumar as camas. Enfim, mexer na roupa, fazer outra coisa, porque aqui o tempo é curto. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero. Então eu tô me adaptando à nova rotina. Bom, não terminei de lavar louça, mas já coloquei o arroz no fogo, né? Porque senão eu vou atrasar o almoço. Aqui na Airfryer já tem um salsinhozinho frito. E a comédia vai ser assim simples hoje, gente, na correria. Gente! Tá falando gente! Tu tá falando com o pessoal do canal, vocês ouviram, gente? O Eduardo falando gente! Não posso ver, tá aqui o rosto dele, né? Aqui, quer se ver. Vou fazer essa gelatina aqui pros meninos. Eu não faço pela medida certa, gente, porque essa gelatina aqui é mais difícil de fazer. Eu tô sempre na correria. Então eu faço a olho mesmo. Não tô aparecendo aqui, mas é de propósito pro Eduardo aparecer. Não tô aparecendo no meu rosto, né? Porque senão ele não se vê e vai ficar bravo, né, Eduardo? Então eu faço assim, gente, boto pouca água quente, porque eu já faço pra eles tomarem em seguida, né? Aí eu mexo bem assim, sem colher mesmo. Gente, aqui tô eu, porque eu não tô aparecendo. Aí eu mexo sem colher mesmo, assim, só dá uma sacudida, né? Até dissolver bem. Depois que dissolver bem, eu boto água e boto gelo. Aí, em seguida os meninos já podem tomar, né? Porque aí ela gela mais rápido. O Eduardo só quer se gravar. E esse é um dos motivos que eu tô fazendo mais vídeo narrado agora. Porque aí ele não vê que eu tô gravando, não vê eu falando. Aí fica mais fácil de eu conseguir gravar melhor pra vocês, né? Porque vai ter vezes que, tipo, eu não consigo gravar com ele. Porque ele começa a querer colo, começa a querer o celular. Pra gravar, pra gravar, gente. Porque eu não dou o celular pro Eduardo. O Eduardo não pega o meu celular pra nada. Tudo que ele vai olhar, assim, tipo, é porque tá na minha mão e eu tô olhando. Tipo, às vezes ele olha alguma foto dele com o irmão. Eu tô olhando o Instagram e ele vê a foto de alguém e aponta. Mas ele não fica com o celular e ele não fica nas telas, tipo, olhando. É de vez em quando, sabe? Que ele vê eu olhando, aí ele, ah, aponta assim e mostra. Mas isso é uma coisa normal. Agora, celular pra criança eu não dou. Tanto ele quanto o Emanuel. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Ado! Chegou o papai, Ado! Chegou o papai! Então, gente, já fiz a salada. Na verdade, essa salada, minha mãe mandou. Ela pronta sem alface. Aí eu cortei alface, né? E coloquei aqui. E juntei e incrementei. Ficou muito lindo e muito bom. Muito gostoso, gente. Já tá pronta a comida. Já tá pronto o arroz. Já tá quente o feijãozinho. Essa é a comidinha do Eduardo. E aí, aqui, eu só não botei ainda o salchão, que eu vou picar depois. Deixei assim pra vocês verem mais ou menos o que que ele come. Agora eu vou dar uma misturada aí, né? Uma cortada nos legumes. Estava eu lavando a louça. Quando eu vejo, olha o que o Memel fez. Um instrumento lindo. Que bonito, né, Memel? Ai, gente, o Emanuel tá muito, assim, inteligente nessa parte de Legos, de montar coisas. Ele cria muitas coisas legais. Olha isso. Que bonito. E o Emanuel adora instrumento musical. Então, ele junta as duas coisas, né, Emanuel? Que bonito. Ficou muito lindo o Memel. Parabéns. Ah, desmontou ali. Mas ele já arruma, já. Gente, eu tô encantada. Como o Emanuel tem uma inteligência muito grande pra montar essas coisas. E é tudo rapidinho. Porque eu tava ali lavando a louça. Quando eu olhei, ele já tava com o suco montado. Foi muito rápido. Ó, já arrumando. Ele monta sozinho, gente. É tudo da cabeça dele, da ideia dele. Ele tem seis anos. Ele é muito, muito inteligente pra isso, pra essa parte de Legos. E pra limpar o meu cooktop, gente, não tem segredo. Porque eu acho que o cooktop veio pra facilitar a vida da gente, não pra dificultar. Exceto os dias que eu faço uma faxina, deixo ele nas bocas de molho, as coisas assim, pra dar uma limpada quando queima. De normal, eu só passo uma esponjinha e um paninho e deu. Não fico passando papel e um monte de coisa. E pelinhos brancos no cooktop não me incomoda, gente. Eu já vi muita dona de casa virar escrava do cooktop. Que não pode ter um pelinho branco do pano que passa. Meu Deus, misericórdia. Se fosse pra isso, eu nem tinha. Bom, eu gosto sempre de lavar a pia pra deixar ela limpinha. Porque eu acho nojento de lavar a louça e deixar a pia suja. Porque a pia, ela é comparada a uma louça que a gente usa, né? Vai coisas de comer ali dentro, vai a nossa louça. Então, eu acho que ela tem que estar sempre limpinha. Eu gosto de deixar a minha pia assim. Mas é isso, gente. Só passa uma esponjinha, joga uma água e tá tudo pronto. Então, é isso, gente. Que paz ver tudo limpinho, né? A louça lavada. Fogão limpo, tudo brilhando. E é isso, gente. Graças a Deus. Ai, chegou a melhor hora. A louça do almoço foi lavada. Agora, eu vou botar as roupas pra lavar. Mais roupas, né? Porque eu já tinha lavado. Mas tem um gurizinho aqui que tá tentando mexer na minha secadora de roupas lá em cima com o cabo da vassoura. Bom, gente. Tô muito feliz que o Wagner conseguiu arrumar minha mãe. Máquina de lavar. Porque nada melhor do que ter a máquina da gente pra lavar as roupas, né? Porque, meu Deus, aqui tem muita roupa, gente. Deixa aí nos comentários se vocês também lavam muitas roupas durante o dia. Bom, enquanto eu tava com a minha máquina estragada, a minha mãe lavou várias roupas pra mim. Então, ela me salvou, graças a Deus, gente. Porque até a minha tanquinha estragou junto com a máquina de lavar. E aí, eu teria que lavar tudo na mão. Deixa eu mostrar pra vocês um sabão maravilhoso. Esse sabão aqui do Omo de lavanda, gente. Tinha muita vontade de comprar ele. Mas ele tava bem caro aqui. Tava na base de quarenta e poucos reais. E esse mês, quando eu fui fazer as compras, ele tava custando trinta reais na promoção. Então, eu comprei. Agora dá uma limpada nesse espelho, que também tá horroroso. Tá horrível. E faz muito tempo que eu não limpo, gente. Porque não é a prioridade pra mim limpar o espelho. A prioridade é fazer comida, lavar roupa e cuidar das crianças. E por falar em crianças, olha quem estão ali brincando, gente. Os meninos. Enquanto o Eduardo tá entretido com o irmãozinho dele, eu tô aproveitando pra poder dar uma arrumada aqui, uma geral, nessa sala, quarto. Que eu já nem sei mais que ambiente é esse. Porque é misericórdia, gente. Tá sempre uma bagunça isso aqui. Eu não consigo, não tô dando conta de arrumar. E mais, como eu falei pra vocês, a minha prioridade é fazer comida, lavar roupa e cuidar das crianças, né? Dar banho neles. Inclusive, nessa gravação... Olha só, gente. O Emanuel tá me pedindo suco. Tá? Mamãe já vai te dar suco. Mamãe tá editando vídeo pro canal. Bom, realidade aqui do canal, gente. Fui lá, busquei o suco pro Emanuel. Agora ele tá quietinho. Eu posso voltar a narrar aqui pra vocês. O Eduardo não me deixa fazer muita coisa. Mas esses últimos dias, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tá crescendo. E ele tem ficado um pouquinho mais desgrudado de mim. E eu tô começando a conseguir fazer mais coisas aqui em casa. Mas ainda tá muito difícil. Tem que ser na hora que dá, né? Na hora que eu consigo fazer. Porque ele não para. E aí, gente, eu tô aproveitando até pra fazer esses vídeos mais narrados. Porque aí ele não percebe que eu tô gravando. Porque além de ele não querer sair do meu colo, ele também agora virou blogueiro. Então, ele só quer se gravar. Se ele vir a câmera do celular aberta, ele só quer que eu fico gravando ele o tempo todo, gente. E aí, eu não consigo gravar vlog. Então, eu tô deixando o celular, assim, meio escondido. Na hora de gravar, que ele não perceba que a câmera tá aberta, né? Com a câmera traseira, eu fico gravando. E aí, eu não falo nada. Eu deixo pra narrar depois, a hora que ele estiver dormindo. Essa é a maneira que eu tô conseguindo gravar vídeo pra vocês. Então, assim, deixem nos comentários se vocês estão gostando desse novo formato. Agora, eu vou passar um desinfetante no chão, pra ficar bem cheirosinho. Porque todo dia, o Eduardo vira alguma coisa doce, né? Então, é melhor deixar o chão fresquinho. Eu não consigo esfregar muito, gente. Limpar as coisas como eu limpava antes. Mas eu limpo aí um mais ou menos. Que é melhor do que não fazer nada, né? Do que deixar o chão todo grudado. Então, eu prefiro limpar com ele pisando em cima do que eu não limpar. Antes, eu era uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu queria fazer tudo muito bem feito, senão eu não fazia. Então, agora eu tô mudando, gente. Tô me adaptando nessa nova fase aí da maternidade. Então, gente, ó. Tá basicamente assim a sala e a sala quarta. Essas mesinhas aqui são lá dos fundos da casa da minha mãe. Que eles usam pra fazer churrasco. Essas coisas assim, quando tem aniversário. Natal, ano novo. E aí, eu pedi uma emprestada pra minha mãe. E ela me emprestou quatro cadeiras também. Eu deixo assim, que é pro Eduardo não subir nas cadeiras. Então, assim, ficar alto, ele não consegue subir. Gente, parece que tá sujo, mas não tá sujo. Tá manchado. Isso aqui tudo é mancha, não sai. É uma mesa que já tá bem usadinha. Tem mancha de tinta aqui em cima. Aqui o Eduardo riscou, ó. Gente, eu lavei de clorofina essa mesinha. Não sai as cadeiras também. Então, não vão dizer que eu sou... Não, Eduardo! Não pode! Não vão dizer que eu sou porca e relaxada, que eu tô com as coisas sujas. Eduardo! Eduardo, me dá a toalhinha. Eu sabia que não ia dar certo, gente. Olha isso. Eu sabia. Eu tentei pra não ficar feia a mesa aqui, ó. Mas vocês vão ter que ver essa mesa feia, porque eu sabia que não ia dar certo. É impossível uma criança desse tamanho, com dois anos, não. Com um ano e sete meses, mas passando pela fase do terrível tchul, que é a fase dos dois anos, né? A fase do liquidificador sentando. É impossível, gente, parar uma mesinha com toalha assim. Mas é isso, gente. Por isso que vocês vão ver essa mesa que tá sujinha, né? Aparentemente, mas não é sujeira. É manchada. Minhas paredes também tão manchadas, tão horríveis. Tá precisando de uma manutenção aqui. É, o Wagner não pintou, porque não adianta só pintar. Tem que passar a massa corrida. Enfim, tudo que vocês já sabem. E é por isso que a sala quarto está assim. Minha cômoda está quebrada. Quebrada, gente, porque... É isso, gente. Porque tem cômoda que não sustenta ali, né? Que quebra. Então, quebrou, tem que arrumar. É muita coisa, gente, pra arrumar. Xixi! Quer fazer xixi? Gente, o Eduardo tá falando xixi, ó. E pedindo praticamente pra ir no banheiro. Só que eu tô vendo assim que a recém ele tá iniciando a se ligar nisso. Então, ainda não é a hora do desfraude. Mas ele já tá se preparando, né, Eduardo? Ele já tá sabendo o que é xixi. Ele fala cada vez que ele faz. Tipo, quando ele fala xixi é porque ele já fez. Ele tá fazendo. Né, Eduardo? Né? Você tá muito esperto, né? Muito inteligente. Aí, aqui é isso, gente. Mas, ó. Vou fazer uma... Uma... Uma volta panorâmica. Acho que é assim que eu falo pra vocês verem aqui, ó. Como que tá a sala quarto. Ali, aquele canto, ainda não arrumei que tem mais bagunça. Mas é isso. Tá passado o pano em tudo. Passei um paninho aqui que eu nem mostrei, né? Pra vocês. O Emanuel tá lá brincando. Se divertindo em cima da caminha dele. Não arrumei a caminha dele porque ele tá lá brincando. E eu não vou atrapalhar ele. Quer suco? Mãe vai servir. E é isso, gente. Minha cama tá assim porque ele tá brincando ali. Então, só estiquei. Ontem eu tirei essa cama do lugar e varri tudo. Então, hoje não precisa. Tem que limpar aquela área lá na frente. Que tá horrível. Tá me chamando Lizzie? Vem limpar. Ah, foi limpada dois dias atrás. Mas aqui, como eu falei já pra vocês aqui no canal. Entra muita areia aqui por baixo. Então, não é que ela tá tão suja no sentido assim. Não tem nada virado. É só areia mesmo. Areia, poeira. Aqui é a sombra que tá dando da redinha que o Wagner botou. Pra as crianças não pegarem tanto sol. Que a gente monta a piscininha aqui pra eles tomarem banho. Mas é isso, gente. Vida de mãe. Cata a toalha. Vai lá pegar o... Dá uma balançadinha. Vou botar pra lavar. Que já tinha que lavar mesmo. Vai lá pegar o suco pro Emanuel. Não é o que tá pedindo, né? Passar uma água no copinho dele. Que tá aqui. Os copinhos que eu não lavei ainda. E é isso, gente. Vida de mãe. Não tem... Não tem muita novidade. Muito o que fazer. Eu tentando abrir o copo aqui com vocês. Não vai dar. Não tem muita novidade. Não tem muito o que fazer. Mas olha isso. Ainda bem que eu tenho que me ajude, gente. O menino do blogueirinho tá limpando tudo. Eduardo, tá limpando? Obrigado, amor. Ai, que bonito. Tá varrendo. Eduardo tá limpando tudo. Gente, Eduardo adora limpar. Ele já pega paninho, passa no chão, passa nas coisas. Eu tenho até que cuidar. Quando a virgem, ele tá pegando as roupas, catando e passando no chão. De tão que ele gosta de limpar. E é isso. Deus mandou um filho pra mim, que é blogueirinho. Gosta de gravar no canal. E gosta de limpar. E tá lá o meu balde, ó. Em cima lá da máquina, da tanquinha. Porque eu não posso deixar no baixo, né? Senão, já viu. Tem que passar pano aqui na cozinha ainda. Então, vou aproveitar a mesma água. Porque ali na sala não tava tão sujo. E é isso, gente. Tô tão feliz porque o Wagner conseguiu arrumar minha máquina de lavar. Tinha estragado de novo. Tava lavando já, por sinal. A tanquinha também estragou. Olha o que aconteceu, gente. Eu limpei toda aquela área lá dos fundos. Aquela areazinha que tem ali de serviço, que tava sujinha. Limpei tudo. E só faltou o Wagner tirar umas coisas dali, que eu juntei umas latas. Umas coisas dele perigosas. Uma calha. Umas coisas de obra que tem ali. Juntei tudo pra ele tirar dali. Limpei, né? Rastilhei, arrumei tudo. Ele arrumou um lugar ali pra instalar tanquinho. Quando chegou lá, instalou tanquinho. Fui lavar roupa, porque minha máquina de lavar tinha estragado. E eu pensei, tenho a tanquinho, né? Sempre tenho a tanquinho reserva. Quando estraga a outra máquina, eu uso mais o tanquinho. Aí, quando eu fui usar tanquinho, não rodou o tanquinho. Estragou. Já tão brigando, meu Deus do céu. Eduardo, sai daí. Para de bater no teu irmão, Eduardo. Não pode. Olha aqui, eu tô gravando aqui pra só no canal ver. Não pode bater no maninho. Tira a mão daí. Não pode. Não pode bater no maninho. Que, gente, tá sempre querendo bater no maninho. Não pode. Quando tu crescer, Eduardo, tu vai ver esse vídeo aqui. Vocês vão ver esse vlog. Tá vendo, gente? Ele vai ver. Não pode bater no irmãozinho, Eduardo. Tu vai ficar de castigo. Falta pouco pra te ficar de castigo. É com dois aninhos. Falta pouco. Não pode. Tu vai sentar na cadeirinha da disciplina. Você tem que ser amiguinho. Não pode brigar. Não pode. Bom, como eu tava falando, Eduardo, vem pra cá com a mamãe. Vem pra cá. Vai lá empurrar o carrinho. Vai lá ver o gatinho. Vai lá ver o gatinho. Vai lá. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, ignorem o barulho que é do jornal hoje, porque eu adoro escutar o jornal hoje. Porque assistir mesmo eu não assisto. Eu fico fazendo as coisas, mas eu adoro escutar. É isso, gente. O meu tanquinho não tava rodando. Ela tá em um ótimo estado, essa máquina. Quebrou a tampinha, porque uma vez que o Manuel era do tamanho do Eduardo, eu sentei ele em cima. E aí a tampa rachou e depois quebrou. Mas eu comprei ela nova na loja, há muito tempo atrás, né? Quando o Eduardo era... o Manuel era pequeno. Eu tô sempre trocando os nomes, gente. Então, assim, ela foi pouco usada. Eu não uso tanto o tanquinho. É só quando estraga a outra máquina de lavar. Já tão brigando de novo. Misericórdia, socorro. Eduardo, solta o teu irmão, Eduardo. Não é pra fazer. Não pode bater no maninho. Não pode. Vai brincar lá com teu carrinho. Vai lá brincar com o carrinho. Pega o carrinho, os bonequinhos, vai brincar. Não pode. Então, gente, eu tô muito sobrecarregada, com muitos afazeres pra fazer e não tô conseguindo fazer. Então, eu me sinto amarrada. Porque eu não consigo limpar minha casa como eu deveria. Não consigo fazer as coisas como eu deveria. Então, eu tô fazendo aquilo que tem prioridade. Como eu falei pra vocês, né? Aquilo que mais precisa fazer durante o dia eu faço. O que mais precisa fazer durante o dia eu faço. Fala, Eduardo. Fala, Eduardo. Oi, gente. Ah, coitadinho. Ah, coitadinho. Fala, Eduardo. Fala, oi, gente. 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 Vamos limpar aqui, peraí, solta aqui. Vamos limpar aqui, peraí, solta aqui, solta aqui. Vamos limpar aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui. Eu não estou aguentando mais, então estou aproveitando para desabafar aqui. Não estou reclamando da minha vida, mas estou me sentindo sufocado das pessoas que estão incomodadas com a minha vida. Pessoas que ficam preocupadas que eu não saio, que eu não socializo, que eu não vou na casa das pessoas, que eu não visito. Gente, pelo amor de Deus, eu estou passando a fase da maternidade, mãe de uma criança de um ano e meio, com uma criança autista de seis anos. Era muito diferente quando o Manel era pequeno. Quando o Manel era dessa idade, eu saía todos os dias, eu trabalhava, eu fazia muita coisa. A gente participava mais na igreja, fazia obras, essas coisas assim. Hoje em dia eu não consigo fazer esse tipo de coisa, gente. A minha vida mudou e as pessoas não entendem. Elas estão incomodadas com isso, com coisa que eu que sou dona da minha vida não estou incomodada. Então, isso é um desabafo aqui no canal. Preciso falar, estou sufocada, gente. Porque as pessoas ficam incomodadas que eu não saio, que eu não vou na casa delas. Gente, a gente passeia, só que nossos passeios são selecionados. Eu não posso ir aonde vai dificultar a minha vida. Por exemplo, meu dia já é corrido, eu sou uma mãe atípica, eu tenho um bebê de um ano e sete meses. Então, assim, a vida já é difícil. Se eu for sair e passear em lugar que eu vou me incomodar, que eu vou ter que correr atrás dos meus filhos 24 horas enquanto eu estiver nesse lugar, eu prefiro não ir, eu opto por não ir. Então, os passeios que a gente vai é no shopping, no supermercado, na pracinha e é só, gente. Ah, e também vamos na igreja, mas a gente não consegue todos os cultos, né? Então, a gente vai, mas não como antes. Eu posso dizer aí que chegando perto dos meus 34 anos, porque assim, falta pouco em abril, faço 34 anos, eu tô criando juízo, gente, tô parando de ser vida louca. Não tô mais saindo tanto com os meninos em lugares que eu sei que só vou passar trabalho. E assim, eu aprendi que fazer a obra pra Deus, primeiro lugar é cuidar da minha casa, do meu lar e dos meus filhos. Isso como mulher, esse é o meu dever. Então, primeiramente, eu tenho que cuidar bem deles. De nada adianta eu largar meus filhos com qualquer pessoa, deixar eles longe de mim o dia todo, chorando por mim, e fazer coisa pros outros. Então, primeiro lugar é a minha família, a minha casa. E isso tem dado certo, gente. Eu vejo Deus agir no meu lar, vejo Deus agir na minha casa, na minha vida, e eu me sinto mais em paz quando eu comecei a aceitar a minha mudança de vida. Comecei a aceitar que hoje em dia nós somos uma família típica e que a nossa vida é diferente, que a gente não pode fazer aquilo que as outras famílias fazem, mas a gente pode fazer coisas que a gente gosta em família, a gente pode encontrar maneiras de se divertir. Bom, é isso, gente. Chega de desabafo, agora eu vou falar um pouco aqui da limpeza. Essa área aqui não tá muito suja, ela só tá mesmo com areia, porque eu lavei outro dia, só que ela é bem manchadinha, mas não tem nada virado aqui, é só mesmo a areia que vem por baixo do portão. Então eu só vou varrer aqui, dar uma boa varrida, juntei os brinquedos pra poder varrer, como você pode ver tem bastante areia. Mas amanhã, quando eu abrir a minha porta, vai tá tudo cheio de areia de novo, porque entra por baixo do portão. E é isso, gente. Agora, quando o Eduardo acordar, a gente já pode brincar um pouquinho aqui, porque já tá tudo limpinho, né? Graças a Deus, que paz, gente. Então eu vou aproveitar também, enquanto ele tá dormindo, pra vir aqui rapidinho catar esses lixos, porque os meninos comem chips. É, o Eduardo virou chips ali de ontem, então pode ser que ele queira comer chips do chão, então já tô juntando, né, pra isso não acontecer. Tem garrafa pet, que o Manel tomou refri e jogou ali. O Manel tá brincando, se divertindo. O Manel vai virar todo esse carrinho de bolinha, gente. Mas já era pra ele virar mesmo, já limpei tudo aqui. Tipo, só junta as bolinhas pra poder varrer, sabe? Senão não dá de varrer. Mas aí vai ele virar, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Acho que ele não vai virar, gente. Acho que ele não vai virar. Estão salvando, né? Estão sem vindo. Quer amarrar aí? Mamãe vai amarrar aí, peraí. Agora que o Eduardo acordou, eu vou aproveitar pra estender esses guardanapos. Porque eu não gosto muito de colocar os guardanapos na secadora. Eu gosto que eles tomem um vento, um solzinho, né? E aí eu vou aproveitar o dia que tá lindo hoje. Enquanto ele brinca ali, tô estendendo. Como vocês podem ver, a gente não tem mais escorrega. A gente devolveu pra minha cunhada. Agradeço muito o tempo que ela nos emprestou escorrega, né? E ela não pediu, gente. Eu quis devolver. Porque o Emanuel não estava mais brincando com o escorrega. Ele não quer brincar mais com o escorrega. E o Eduardo já escorrega sozinho. Então, tava ficando perigoso porque o tempo todo ele quer vir escorregar. E o Emanuel já sabe abrir o portãozinho ali. Então, tem vezes que o Eduardo já fugiu pro pátio. E quando eu vejo, quando eu me dou de conta, ele já está no pátio. Então, tá perigoso ele ficar sozinho com o escorrega, né? Então, é por isso que eu devolvi. Foi muito bom o tempo que os meninos usaram. Mas, como o Emanuel não usa mais e tá perigoso, então a gente resolveu devolver. E, gente, olha que paz esses guardanapos na corda com esse céu lindo maravilhoso. Agora eu vou aproveitar pra tomar um café aqui. Gente, fim de tarde. Nós estamos como? Tomando um café fora, ó. Tomando um café fora. Não tem dia pra ir nessa tarde, a gente toma fora. Enquanto eu estendi aqui as coisas, né? O Wagner, o lindo, fez um cafezão pra nós aqui, ó. Trouxe a mesinha pra arrumar. E é isso, gente. Tem que aproveitar os momentos simples da vida. Porque passa rápido, as crianças estão crescendo. O Ada tá aqui, o Emanuel tá lá. Aproveitar nossa casinha, né, Bê? Aproveitar os momentos simples da vida. São únicos. É, momentos que são únicos. Depois deixam saudades. São poucos, né, Bê? É isso, gente. Tomar um cafezinho. Deus deixou as noventa e nove pra falar contigo. Ele é teu protetor, teu melhor amigo. Ele é teu. Ele vai mudar a tua história. Para ele não tem fim, não tem hora. Ai, dando café pro gatinho. Ai, papai, olha, dando café pro gatinho. O gatinho não toma café, Ado. O gatinho não toma. Só o Eduardo. Ah, era pro gatinho. Ah, era pro gatinho. Ah, tá. Hum, que delícia. Cafezeiro igual mamãe, né, Ado? Hum. Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui. Ele manda te falar, igreja. Não desistir, não desistir, não desistir. Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui. Ele manda te falar, igreja. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Algo novo na sua vida vai acontecer. Aqueles que não acreditam vai passar a crer. Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu e lhe vai te entregar Ovelha perdida, o Senhor esquiador Ovelha perdida, o Senhor esquiador